Olá, meu nome é Antônia Gabriela Brito de Oliveira, sou discente de licenciatura em Química pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a Unifespa, e eu irei falar sobre um projeto intitulado Analisando as Possibilidades do Jogo Batalha Naval Periódica como método lúdico para aprender melhor os nomes dos elementos da tabela periódica na cidade de Marabá, Pará, Amazonia Oriental. O projeto tem participação de outros discentes que são Alcine Santos, Wendel Costa, Ana Santos e os orientadores Adriane Vieira e Cláudio Emílio Silva. Nas últimas décadas o ensino de Química passou por várias modificações para que pudesse ser considerado proveitoso. Ao decorrer dos anos houve uma grande redução nas aulas tradicionais onde os professores ministravam os conteúdos de forma expositiva e os alunos apenas observavam. Hoje o aluno está começando a deixar de ser apenas um ouvinte e se tornando um dos principais protagonistas no espaço educacional. Apesar da Química marcar a presença no cotidiano dos educandos, boa parte deles não sabem a necessidade da sua abordagem, ou seja, a forma que a Química é ministrada nas escolas traz pouca ou nenhuma contextualização ou aprendizagem significativa para os discentes. Por isso a importância do jogo lúdico no âmbito escolar por se tratar de um exercício simples e envolvente e de fácil aplicação. A partir do levantamento de materiais didáticos para serem aplicados no ensino de Química, objetivando as turmas do primeiro ano de ensino médio visando o conteúdo da tabela periódica, selecionou-se o jogo Batalha Naval, que pode promover em sala de aula a aprendizagem de conteúdos de maneira dinâmica e divertida, assim como estimular o interesse e as habilidades do educando com relação aos conteúdos a serem estudados. A partir do jogo tradicional e de artigos que utilizam, esse jogo foi pensado em usá-lo como atividade lúdica no Programa de Apoio ao Projeto de Intervenção Metodológica PAPEM 2020-2021 da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. O ensino de Química, na maioria das vezes, é visto de forma estigmatizada, criando receio nos alunos por conta da sua complexidade. Já o jogo Batalha Naval é um jogo de tabuleiro, que são jogados com lápis e duas tabelas periódicas, realizado entre dois jogadores, que consiste em derrubar os barcos do seu oponente adversário, tendo como ganhador aquele que afunda todas as embarcações do adversário primeiro. Para que isso aconteça, os jogadores precisam adivinhar em que quadrado estão as embarcações do oponente e a partir de tentativas e erros. Na imagem, vemos aqui como funciona um pouco o jogo. O jogo tradicional da Batalha Naval é composto por objetos chamados de embarcações, que possuem nomes específicos da mesma forma em que ocupam uma quantidade certa de espaços, sendo elas o porta-avião, ocupando cinco espaços, os encoraçados ocupando quatro, os rebocadores ocupando três espaços, os cruzadores dois e os submarinos ocupando somente um espaço. Uma mudança que fizemos foi substituir o papel pelas tabelas periódicas. É comum entre os educandos uma tensão em se tratando da tabela periódica, pois é um dos principais artefatos da química e do ensino de química onde eles constroem uma opinião de que é impossível aprender ou memorizar todos os elementos. O objetivo da química e do jogo não é realmente memorizar tais elementos, mas sim saber como eles se relacionam entre si na constituição de moléculas simples e complexas, entre muitas e outras informações. A proposta do jogo é justamente quebrar esse estigma e fazer com que os alunos aprendam com clareza e de forma divertida e consequentemente despertar um interesse em outros conteúdos da química, que é bastante importante. Repetindo novamente, meu nome é Antônia Gabriela Brito de Oliveira, sou da Universidade Federal do Sul Sudeste do Pará e esse é o meu interesse para contato.